KB Nós não devíamos ter feito isso de novo, né? Mas já foi feito Não há nada a fazer Mais um freestyle É como a Records de novo Amor versus ódio 25 de junho Mais uma cena para estragar as ruas Mais um freestyle, you know? Mas é assim, é assim Isso é muito bom Yeah Common Records é a level Tu já sabes como é Se sou curto os afro-alls então uma nigga tira o pé Sou do tipo santo man Que só acredita quando vê Há muito tempo que não lanças Tu estás à espera do quê? Que eu trago a nova shit para copiar Até para isso tens que ser bom Não sei se sabes Abre o S, não valeu de nada boicotar Para mim és uma hoe e eu tenho um face Para desapertar Tu não és quem não tens vapor Que em pouco tempo passa No rap não é comida Mas zucas dizem que é massa Tu fazes rap e ser stand up Com pouca graça E promo people put your hands up Que eu estou com a taça Muitos niggas querem pertencer à minha clique 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 Com atenção, o common é o boss Passa na televisão Chá a Europa é DJ, só falta o MV Aqui na Q&R somos tipo CSI Encontramos beats, resolvemos dices E muitos niggas querem pertencer à minha clique Bitch Muitos niggas querem pertencer à minha clique 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 Muitos niggas querem pertencer à minha clique